Olá meninas, antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se não é inscrito se inscreve aqui nesse canal e não esquece de ativar o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Primeiro de tudo eu quero te pedir pra assistir esse vídeo até o final, que eu tenho um presente pra você, mas eu vou contar só lá no fim. Dito isso, vamos ao vídeo. Gente, a maioria das pessoas ignoram os reais motivos de uma fertilidade deficiente. Não sabem o que acontece, fazem de tudo e nada, a gravidez não vem. As dificuldades diagnosticadas ou não, aquelas ocultas em que os exames apontam absolutamente nada, mas a gravidez não acontece, tem causas, motivos. A endometriose ela não surge do nada, os miomas não resolvem aparecer porque querem, as trompas elas não obstruem só porque sim, os óvulos eles não perdem qualidade porque cansaram de trabalhar e nem os microcistos se juntam aos ovários porque resolveram viver juntos pra sempre como uma família feliz. Tudo isso e todo e qualquer problema de fertilidade tem causas específicas e essas causas muitas vezes surgem ou são estimuladas por nosso estilo de vida e pelas condições que todas nós enfrentamos com a nossa vida moderna, com essa vida diária aí. Eu poderia falar aqui pra vocês uma tarde inteira sobre os vários e importantes motivos pelos quais a sua fertilidade, a sua saúde fértil, a sua capacidade de concepção estão afetadas. Mas hoje eu vou listar apenas 5. 5 motivos pelos quais limpar seu corpo é essencial pra que a sua fertilidade seja plena e pra que você tenha sucesso em qualquer tipo de tratamento de fertilidade que você resolva aplicar aí um dia na sua vida. Motivo número 1. Eu vou começar te dizendo que não é só por você, é pelo seu bebê também. Mas Tati, nem engravidei ainda. Que bom que não. Meu Deus, ela tá desejando meu mal, meu insucesso. Gente, jamais. Que bom porque antes de engravidar, você precisa saber que um bebê gerado num corpo inundado por toxinas, por metais pesados, desreguladores endócrinos, xenoestrógenos, toxinas ambientais de uma forma geral, de todas as cores, formas e sabores, já nasce com aproximadamente 300 toxinas diferentes em seu sangue. O seu bebê já nasce com 300 toxinas diferentes em seu sangue. Essas toxinas aumentam a chance do seu bebê ter problemas de saúde, problemas cognitivos como autismo, TDAH e por aí vai. São 300 toxinas no sangue de um serzinho que nunca teve contato com esse mundo louco aqui fora. Mas você tem contato todos os dias e de várias formas diferentes. E fatalmente vai passar tudo isso pra ele. Calma, não me xinga ainda. Não é pra te assustar, não é pra trazer culpa, é pra conscientizar. Viver na ignorância, gente, pode ser sim a melhor opção aí. Mas saber a verdade evita dor e sofrimento a curto e longo prazo. Pensem nisso. Motivo número dois. Todos temos contatos diariamente com essas porcarias todas aí que diminuem a nossa fertilidade. Através da nossa alimentação, mesmo que saudável, o fruto, as legumes, grãos, verduras e por aí vai. Através de produtos que a gente usa na pele, pra limpar a casa, dos potes que a gente armazena a nossa comida, da panela que a gente usa pra cozinhar, até do ar que a gente respira, da água que a gente bebe. Ah, pronto. Aí a doida, ó, falando asneira. E faz como então, moça? Muda de planeta? Se desse, seria perfeito, né gente? Mas não dá. Um dia, quem sabe, Marte, hein, se torna um planeta habitável e a gente recomeça tudo do zero. E quem sabe, faz direito. Motivo 3. A regularidade hormonal, o trabalho dos nossos hormônios é afetado pelo nosso estilo de vida, qualidade do sono, microbioma intestinal, além do trabalho do nosso fígado. Dá importância pro básico dos básicos, é vital pra nossa saúde fértil, pra que ela seja ativa e plena. Aquele cocô diário é muito importante pro trabalho dos hormônios, pra absorção das vitaminas minerais, além de ser importante pro seu útero. Ah, agora ela endoidou. Cocô e útero, isso não faz sentido nenhum, né? Ah, faz sim. Faz muito sentido. Fazes presas, intestino cheio, do lado, atrás, da frente, por todos os lados do teu útero, aperta, empurra, tira o útero da posição natural dele. Útero fora de lugar traz dificuldade de concepção. E o fígado? O fígado, se ele não metabolizar, não eliminar as toxinas direito, esse monte de lixo vai ficar preso no seu corpo. E além de diversos problemas de saúde, pode fazer o quê? Pode diminuir a sua fertilidade, a sua capacidade de engravidar. Não dorme direito, minha amiga? Tá dormindo tarde? Tá dormindo pouco? Não dorme no escuro? Acorda a noite toda? Ah, tem insônia. Melatonina. É o hormônio do sono e é um hormônio mais importante do que você imagina. Ele tem impacto direto no trabalho dos teus ovários e estudos já mostraram sua interferência na qualidade dos óvulos. Mesmo nas mulheres mais jovens, na nossa capacidade ovulatória e na ligação direta com a síndrome dos ovários policísticos. Complicado, né? Motivo número quatro. Tudo o que você come, principalmente se sua alimentação não for lá muito boa, aumenta sua glicose rapidamente e sua insulina vai, ó, nas alturas. Se o seu corpinho não estiver limpinho, livre dos lixos da vida, essa glicose, essa insulina vai trazer problemas pro seu pâncreas, pros seus rins e pasme pros seus ovários, pros seus óvulos, pré-diabetes, resistência insulínica, síndrome metabólica, diabetes e por aí vai. Vários problemas. Motivo número cinco. Seu corpo precisa muito de vitaminas. Muito. Iodo, vitamina D, antioxidantes, minerais. Precisa disso. Não tem jeito. A tireoide, por exemplo, tem ligação direta com atividade hormonal que interfere na nossa fertilidade. O iodo é um carinha que a gente consome muito pouco. E quando a gente consome, ele mal consegue dar conta do seu trabalho na tireoide e nos ovários. A nossa tireoide é o primeiro órgão que mais utiliza iodo e o segundo são os ovários. A vitamina D, você não imagina a importância dessa letrinha. Você não imagina a importância que ela tem na sua saúde. Pra começar, ela não é uma vitamina, ela é um parato hormônio que atua em quase todos os processos metabólicos do nosso organismo. Estudos recentes mostraram que a grande maioria, a esmagadora maioria dos casais com dificuldades férteis tem baixos níveis de vitamina D nos seus corpinhos. Ela atua diretamente no trabalho dos ovários, na qualidade dos óvulos e também dos espermatozoides. Sem ela, tudo fica muito mais complicado. Fora as vitaminas E, A, B6, B12, B9, C, selênio, zinco, boro, magnésio e mais uma infinidade de letrinhas e números que ajudam a manter o seu corpo ativo e saudável. Corpo intoxicado sofre pra absorver tudo isso, pra manter os níveis de tudo isso. Muitas vezes nem consegue absorver a suplementação que você toma aí, aquela vitamina cara que você toma, né, pra aumentar a fertilidade, seu corpo nem consegue absorver. Quando seu corpo tá intoxicado, cheio de toxinas, metais pesados, desreguladores em endócrinos, tudo fica confuso e pode não trabalhar direito. Limpar, jogar tudo isso pra fora melhora e ajuda todos esses motivos que eu citei acima pra vocês a serem sanados. Não dá pra mudar de planeta, gente. Não dá pra limpar o mundo com as nossas próprias mãos. Mas dá pra gente ajudar o nosso corpo a eliminar todos os dias um pouquinho disso tudo. Muitos estudos apontam que com as ações corretas, mudanças alimentares, uso de ervas, ingestão de mais água e hábitos mais saudáveis, é possível amenizar tudo que tira a tua saúde lentamente e diariamente. É por isso que uma limpeza da fertilidade é tão importante. Ela te reeduca, te ajuda a entender as mudanças de hábitos que são necessárias e te ajuda todo dia a jogar um pouquinho de tudo que é ruim pra fora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto